Olá, você que acessa o canal de vídeos do portal Mecânico Online, seja muito bem-vindo. Agora você vai conhecer um carro totalmente novo, com nome diferente, uma proposta de design específica, equipamentos exclusivos e a melhor performance entre os sedãs da Volkswagen à venda no Brasil. Aproveite e curta nosso canal para se manter atualizado das novidades automotivas. O Jetta GLI é daqueles carros que só de olhar dá para saber que ele cumpre o que promete. O modelo traz visual arrojado e diferenciado, proporcionando uma ótima eficiência aerodinâmica e, consequentemente, baixo consumo de combustível e velocidade máxima ainda mais elevada, 250 km por hora. A proposta de design foi deixar o modelo com aparência mais baixa e dar uma atitude única aos sedãs esportivos. A parte inferior do veículo é toda contornada por elementos escuros e as rodas de 18 polegadas têm estilo dinâmico, direcional, ou seja, não são simétricas, o que resulta em um visual exclusivo e em harmonia com a proposta do veículo. Destaque para o para-choque dianteiro, exclusivo para essa versão, com design mais esportivo, para grade superior com elementos em formato de colmeia e para o friso horizontal vermelho conectando os faróis. A barra que conecta a parte superior dos faróis, cromada nas demais configurações, é preta no Jetta GLI. Já a parte inferior dos faróis é unida por um filete vermelho, evidenciando o DNA esportivo. Falando em faróis, o conjunto Full LED do Jetta GLI tem design diferenciado em relação às demais versões, dando ainda mais personalidade ao modelo esportivo. Na traseira, chamou a atenção o difusor na parte inferior do aerofólio na tampa do porta-malas, ressaltando a proposta do modelo. A saída dupla de escape cromada e toda a logotipia do modelo em vermelho complementam o conjunto. Em tempo, as pinças de freio dianteiras também são pintadas na cor vermelha. Modelo mais esportivo da sétima geração do sedã, o Jetta GLI mantém as proporções elegantes e equilibradas da linha. São 4.709 mm de comprimento, 1.799 mm de largura, 1.478 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos, o que garante um ótimo espaço interno. Já a capacidade do porta-malas é de 510 litros. O interior do Jetta GLI mescla dois elementos essenciais, esportividade e o luxo. No interior escuro, destaque os detalhes esportivos, como forração do teto, colunas, laterais das portas, painel e bancos. Esse tom escuro, além de ser aconchegante e destaque a esportividade, deixa em evidência os elementos cromados do volante, O mesmo utilizado no Jetta GLI com a base reta, capas de hospedais e soleiras de porta. A ambientação escura também favorece os detalhes em vermelho, presentes nas costuras do banco, do volante e nos tapetes. O Jetta GLI é o sedã Volkswagen mais rápido que você pode ter no Brasil atualmente. Isso porque o motor 350 TSI do Jetta GLI é um multipremiado 2.0 TSI da família EA 888, que também equipa no mercado nacional o Golf GTI, Tiguan R-Line e Passat. São 230 cavalos de potência 4.700 rotações por minuto, mantendo-se até 6.200 rotações por minuto. O torque máximo é de 35,7 kgfm, 350 Nm, na faixa de 1.500 a 4.600 rotações por minuto. A transmissão é a conhecida DSG, de dupla embreagem com 6 marchas. A combinação de baixo peso da carroceria, escalonamento preciso de marchas, alta potência e torque elevado já em baixas rotações, não poderia ser diferente. Um sedã esportivo de verdade. O Jetta GLI acelera de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos e a velocidade máxima é de 250 km por hora. Mais do que ser um carro rápido, o Jetta GLI é um sedã que oferece muito prazer ao dirigir. Um benefício mandatório dos modelos envolvidos sob a estratégia modular MQB, que garante elevado conforto de rodagem e ótimo desempenho dinâmico. O Jetta GLI é equipado de série com direção progressiva, um sistema que permite aos condutores fazer curvas com menor movimentação do volante. Com respostas mais diretas, a direção progressiva diminui o trabalho do volante, perceptivelmente em manobras e ao estacionar, em comparação aos sistemas de direção convencionais, que trabalham com uma relação de redução constante. Outro componente que colabora para uma condução mais refinada é o sistema de suspensão independente nas quatro rodas. O resultado disso tudo é uma dirigibilidade única entre os sedãs médios à venda no Brasil. Eu recomendo, inclusive, que você passe numa concessionária da Vox e faça o teste. A gente realizou aí as primeiras impressões durante o lançamento do modelo e foram muito boas. O sedã de um GTI. É assim que o Jetta GLI é reconhecido mundialmente e não era para menos. O modelo traz o mesmo conjunto mecânico, motor e câmbio, as inovações tecnológicas e os recursos de segurança e de assistência à condução que fazem do Golf GTI um ícone de dirigibilidade. O Jetta GLI chega ao Brasil com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, sendo oferecido por R$ 144.990. O Mecânico Online acompanhou de perto o lançamento realizado pela Volkswagen do Brasil, em São Paulo. Acesse mecaniconline.com.br e confira nossas primeiras impressões. Acesse mecaniconline.com.br e confira nossas primeiras impressões.